A CIDADE NO BRASIL 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 Use o cabo explosivo e a armadilheira carja para derrubar cortadores. Marcarei o tempo. Explosões assustam eles. Você pode usar o stiling explosivo para levá-los até as armadilhas. Isso é bom. O tempo conta quando você desce por uma corda. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Agora é só ficar longe deles. Aqui está seu sol ardente. Tenho vergonha de admitir que nunca ganhei um. Essa prova testa lenta. Perfeito. Tchau. 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 Admirável. Nesta prova, você deve atordoar os borrifantes com munição de choque e derrubar os componentes que carregam sob si. Ande logo. Tudo bem. Desça pela corda e contarei o tempo. Não sei converter elas em nada, mas vou abrir. Não sei converter elas em nada. Ganhou um sol ardente. Meus parabéns. Será que agora você vai embora? E pronto. Tem luz de março. 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 Você terminou o silêncio e a velocidade. Pegue este sol ardente. Os carapaças protegem. E comece a procurar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá! 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 Você ganhou um Sol ardente na Sua 1ª tentativa... Meus parabéns! Há como se captura Falconos. Atraia-os para perto... E então prenda-os a tempo para passar no teste Boa escolha. Desça pela corda e contarei o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu consigo sair dessa. Vamos lá. 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 Eu não pensei que isso aconteceria. Um Nora ganhou um sol ardente. Nesta próximo. O söylencio é bom. Nesta próxima. Vá ver. E aí, ainda estão surpresas. E aí, ainda estão aqui. Mereceu um sol ardente com essa nora. Ganhou muitos sóis, nora. Existem prêmios para caçadores como você. Fale com a Idaba na Ordem Meridiana.